Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, dá tudo jóia. E galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com Assassin's Creed, né? E um vídeo mais assim voltado, sem roteirização nem nada, é mais um bate-papo, né? Onde eu gostaria de comentar com vocês qual é o meu Assassin's Creed favorito, né? E como vocês sempre estão me acompanhando nas lives e me fazem essa pergunta e tal, já devem saber a resposta aí. Mas é legal deixar registrado, comentar e por isso eu te convido a assistir esse vídeo até o final pra, claro, também dar a sua opinião, tá? Lembrando que, como eu acabei de falar, esse vídeo é a minha opinião e, cara, é normal se não for a mesma que a sua, tá? Então, por isso eu acho extremamente importante você comentar também e dar os seus pitacos aqui depois que você assistir. Peço que, por gentileza, você já deixe aquele like no vídeo, vai lá, assina o botão mesmo, dá essa força pra nós, tá? Que isso agrega muito ao nosso conteúdo. Se você compartilhar, então, com alguém que você acredita que vai gostar do que a gente publica aqui, meu Deus do céu, ajuda ainda mais. Se você não é um inscrito do canal, fica o convite, as portas estão mais que abertas pra você, tá? Você já é importante ir pro canal, só de você estar aqui, meu, já significa muito. Mas se você gostar de verdade, se inscreva hoje que vai ser um prazer compartilhar com você do meu gameplay todos os dias. Bom, pessoal, então é isso, né? Qual é o meu Assassin's Creed favorito até o momento? Pessoal, nós estamos gravando esse vídeo em 2022, né? E desde 2007, né? Quando a franquia teve início, aí eu acompanho, joguei todos os games, tal, venho acompanhando a evolução. E hoje, né? Em 2022, eu posso afirmar pra vocês que o meu Assassin's favorito é, sim, o Assassin's Creed Origins. Pois é, galera, pois é. Quem pensou que era o Assassin's Creed 2 aí, errou, Black Flag e tal, são excelentes jogos. Inclusive, eu vou dar um meu pitaco sobre eles, né, em vídeos futuros e tal. Mas, de todos, até o momento, tudo que encaixa com aquilo que eu gosto, com a proposta que eu curto jogar, é, de fato, Assassin's Creed Origins. A começar pela temática, né? A temática de Assassin's Creed Origins é totalmente fora da casinha, cara, o Egito. E eu, desde criança, eu tive um quê, né, pra esse lado, meu, o lado dos mistérios, né, do antigo Egito, os faraós. Eu venho de uma família evangélica, eu sou evangélico. Então, cara, eu adoro ler aqueles livros de Êxodo, né, onde tem Moisés ali, as passagens dos faraós, aquela coisa toda ali da saída do povo, né, do Egito e tal. E eu sempre, cara, uma tara que eu tenho é um dia poder visitar o Egito, né, e tocar, pisar naquele lugar, ver tudo aquilo de perto. E com Assassin's Creed Origins, sem eu nunca ter pisado lá, eu pude me sentir lá. Graças à incrível ambientação, né, que a Ubisoft fez. Se tem uma coisa, galera, que não dá pra reclamar da Ubisoft é, de fato, a ambientação de seus jogos. Os caras dão a alma e o sangue, cara. Nesse tipo de coisa dentro dos jogos deles, né, faz você entrar. E quando eu fiquei sabendo que teríamos um jogo no Egito, eu entrei em parafuso. Vocês lembram lá dos rumores e tal? Eu entrei em parafuso, falei, caramba, não é possível. Não, eles não vão fazer um Assassin's Creed no Egito. Não, não é possível, não é possível. E aí, quando veio a confirmação, eu fiquei tão feliz, tão feliz, porque eu já sabia. Porque eu já sabia que eu ia aprender muito sobre a cultura egípcia e que aquele jogo, ele ia ter o poder de me jogar pra dentro daquela ambientação, como tem sido os Assassins anteriores a ele, né. E sim, galera, eu me senti no Egito, foi tudo muito gostoso. Cada descoberta, cada... Mano, o descobertura do jogo eu pirei, porque como é uma temática, como eu falei pra vocês, que eu adoro, né. Eu fiz tudo, gosto, é... gosto de pesquisar. Enfim, a temática foi o primeiro ponto, assim, que me chamou muito a atenção do game, né. Depois, cara, o roteiro. A origem dos Assassinos. Vamos... convenhamos aqui, vamos sentar aqui e trocar uma ideia aqui nós, né. Convenhamos que, galera, dos últimos Assassins, o Origins foi o último com o roteiro bem feito. Ele foi o último game da franquia onde, aparentemente, tiveram um cuidado, um zelo pra escrever o roteiro daquele jogo. Porque, mano, Odyssey é um caso de família, né. O Valhalla é uma história viking, que não tem nada de Assassins, pelo menos na história da Eivor, né. O forte da lore no Valhalla é o dia moderno, tá ligado. Então, assim, o Origins, pra mim, ele teve um cuidado muito grande com o roteiro, porque, meu, iria explicar pra todo mundo como foi a origem da Irmandade. A origem da ideologia, do credo, enfim, mano. Como algumas pessoas se juntaram pra poder, né, agir em benefício dos menos favorecidos através da Mocó. Essa é a verdade, né, mano. Agindo ali na sombra, sem ninguém ver e tal. E, cara, eu fiquei muito curioso. Quando foi... eu vi o nome, né, Assassin's Creed Origin. Caramba, mano. A origem da Irmandade. Meu Deus do céu. E quando eu comecei a jogar, eu fiquei abismado com o carisma do protagonista. A começar por isso, velho. O Bayek, o Bayek, né, ou Bayek, não sei. Eu sempre chamei de Bayek, mas depois eu vejo todo mundo te chamar de Bayek. Então, vamos por Bayek, né. Ele é muito fora da casinha. E eu realmente, eu me identifico muito com ele. O lance, né, maridão, aquela coisa. Ah, eu nem vou falar tanto, porque a Aya, ela é mais... é razão, né. A Aya é aquela pessoa mais razão, a gente tem que fazer, custe o que custar, vamos fazer isso aqui, não sei o quê. E o Bayek, ele é aquele cara mais coraçãozão, tal, né. Vamos, né, pá. Você percebe isso diversas vezes no jogo, onde ele tenta ali manter o relacionamento dele e tal. Mas a gente percebe que a Aya é sempre aquele braço do casal que fala assim, olha, não dá pra gente ficar junto. Se formos fazer o que a gente tem que fazer, eu vou pra tal lado, você vai pra outro e não sei o quê e tal. Vamos espalhar isso aí, pá. E ela sempre foi isso aí. Então, assim, o Bayek, eu acho ele muito, muito família, saca? Muito coração. Ele é um cara sarcástico. Cara, diversas vezes você dá risada, mano. Porque ele é um cara sarcástico, né. Ele é um cara engraçado. Tem hora que ele faz ali umas caretas, umas piadinhas, tal, não sei o quê. Eu acho isso muito legal. E quando precisa ser sério, ele é super sério. Eu achei muito louco, né, o lance deles mostrarem no jogo o porquê que os assassinos cortam o dedo anelar, tá ligado? Tipo, até então ninguém sabia do motivo. Mais tarde a gente descobriu que Darius, quem criou a lâmina oculta, ele acaba usando por cima e tal. E não sabemos se o Bayek foi o primeiro a usar com ela pra baixo. Não tem registros disso em lugar nenhum, isso é verdade, tá? Mas é o primeiro que nós vemos dentro da franquia, né, usando pra baixo. E isso, claro, se a gente for, né, analisar pela linha do tempo, né. Ele foi o primeiro que a gente viu dentro da franquia fazendo isso aí. Então, assim, eu achei legal o lance deles terem mostrado, né, o Bayek se atrapalhando com a arma, perdendo o dedo. E depois daquilo, né, por respeito ao Bayek, todo novo integrante, cortar o dedo. Embora ele fale, não, não precisa, tal, a galera vai lá e corta em respeito a ele. E acabou se tornando uma tradição, isso é muito legal. A gente vê pela primeira vez em Assassin's Creed Origins o símbolo ali, né, o que originou o símbolo da Irmandade. Entre outras coisas, cara, Assassin's Creed Origins, pra mim, ele é riquíssimo. Foi o primeiro jogo, depois de uma longa caminhada aí de jogos anuais, foi o primeiro que teve um time que a Ubisoft, pô, vamos, peraí, vamos pulir melhor nossos jogos. E depois de dois anos, acabaram lançando ele, né, Syndicate, ele foi em 2015, né, e o Origins foi em 2017. E o Origins, é isso aí mesmo, e o Origins foi ali em 2017. De cara, o jogo, ele foi muito bem recebido, teve seus probleminhas, tal, mas, cara, o jogo era conhecido pela ousadia da Ubisoft de mudar a mecânica do jogo pra algo novo, né, algo, uma mecânica de batalha totalmente diferente, mais puxado ali pro RPG, embora não tivesse ali com os dois pés atolados no RPG, que nem foi o Odyssey, né, o Origins, ele tava ali em cima do muro, entre I e no I, então ele tinha elementos que agradavam a galera das antigas e tinha elementos novos, né. Eu confesso que na primeira luta, quando você tá lutando com o primeiro boneco ali e tal, eu fiquei apreensivo, cara, falei, nossa, cara, mudou as coisas aqui, pá, não sei o que, mas, meu, depois de uma hora jogando ali, eu já tava totalmente familiarizado, porque não é difícil, né, já tinha jogos assim, inclusive jogos Souls, né, não tô dizendo que Origins é Souls, mas a mecânica de você poder mirar num inimigo, né, focar nele ali, pra lutar só com ele, depois o foco vai pra outro inimigo e tal, não sei o que, já tinha vindo aí dos jogos Souls, do Nioh, tal, eu já jogava Nioh na época, naquele mesmo ano e tal, então, tipo assim, eu acabei gostando bastante, eu acabei gostando bastante, foi o último jogo também onde a gente teve um certo desafio no gameplay, né, como eu falei pra vocês agora há pouco, o jogo, ele não é difícil, né, você estranha um pouco ali de ter saído de um tipo de gameplay e vir pra outro, né, diferente e tal, mas você aprende, todavia, todavia, ele não deixa de ser desafiador, né, todo boss que você enfrentar, você vai penar um pouquinho, ou bastante, né, tal, e você não tem a possibilidade de virar um deus no jogo, como o que acontece com Odyssey, principalmente, e Valhalla também, depois de um, ó, Odyssey, se você montar uma build, cara, bem feita, a gente tem trocentos vídeos disso aqui, ninguém te toca, ninguém, ninguém, ninguém te toca mesmo, tá, você realmente fica ultra overpower, e o Valhalla, duas armas em conjunto, quebra o jogo inteiro, que é a Gungnir e a Gaibog, se você tiver com essas duas armas, você pode colocar no ultra difícil, você pode colocar o que você quiser lá, você vai tancar todo mundo, e perde a graça, perde o desafio, tá, o Origins não, cara, Origins, vai lá, pega a sua melhor arma, sua melhor, tudo melhor que você tiver lá, põe no ultra hard lá e vai, haha, moleque, se juntar umas duas, três hiena, pra você enfrentar, você toma um cacete, e eu acho isso muito legal, né, claro, vai de jogador pra jogador, mas depois de você jogar trocentas horas, você quer um certo desafio ao rejogar, ao fazer um NG+, tal, e o Origins continua sendo desafiador, até hoje, mais um ponto pra ele, na minha opinião. A história do jogo, como eu falei, voltando um pouquinho pro roteiro aí, ela é uma história de vingança, né, história de vingança é sempre chamativa, Assassin's Creed 2, que o diga, né, e Bayek ali, num momento de, né, acaba tendo seu filho assassinado ali, se eu não estiver enganado, foi pelas suas próprias mãos, por conta de um acidente que aconteceu ali na hora que eles estavam tretando ali com a galera do culto dos anciões, né, Então, assim, a história, na verdade, ela é uma mistura, né, de... O Bayek, ele procura a vingança, e ao mesmo tempo, eu sinto comigo que ele procura perdão por aquilo que ele fez sem querer, entendeu? E, pô, cara, aquilo me prende o jogo inteiro, tá ligado? Mas, pô, o jogo tem defeitos? Tem, o jogo tem defeitos, obviamente, né, o jogo tem defeitos, sim. E, qual é o que me incomoda? Vamos lá. O que me incomoda em Assassin's Creed Origins, em primeiro lugar, é pouco espaço de tela pra Aya. Eu não sei, eu não posso afirmar pra vocês, mas é dito, né, existem burburinhos e tal, que Aya era pra ser a protagonista do jogo e o Bayek ia ser um personagem secundário. E aí, depois de todo aquele rolo que vocês já estão ligados, aí resolveram colocar o Bayek como protagonista. Mas, mesmo assim, eu gostaria que a Aya tivesse mais espaço de tela. Nós jogamos com ela um pouquinho e tal, e é super divertido, cara. Seria animal, seria incrível mais missões jogadas com ela. E, digo mais, quem sabe aí uma DLC inteira jogada com a mulher. Porque, embora, eu não vou dizer pra vocês que é canônico, eu não sei se é ou não, mas existem algumas HQs, tá? Eu vou mais pro lado de que não é canônico, tá? Mas existem algumas HQs que foram lançadas de Assassin's Creed Origins, que contam como foi, né, depois ali, a vida da Aya logo após os acontecimentos do jogo, como foi ali a luta contra a Cleópatra e tudo mais, entendeu? Pô, cara, tudo isso tinha que ser colocado em game, velho. Tinha que ser colocado em jogo. E o que mais me espantou foi, assim, que o Egito, né, ele tinha tanta lenha pra queimar, ele tinha tanta coisa pra Ubisoft colocar ali. Inclusive, por se tratar, né, das pessoas que estão iniciando o credo também, eles poderiam fazer tantas outras coisas, mostrando a Aya e o Baia aqui, espalhando o credo pra outras localidades e tal. Mas, dez meses depois, se eu não estiver enganado, anunciaram Assassin's Creed Odyssey. E eu quase caí da cadeira, velho. O jogo ainda tinha muito potencial, o Origins. Depois de dois anos parados pra lançarem um jogo, menos que um ano, eles já lançaram outro, tá ligado? Eu entendo que foram desenvolvidos praticamente no mesmo tempo e tal, não sei o quê, mas esperasse mais, velho. É como eu falei, tinha tempo pra mais DLCs aí, coisas focadas só na Aya ou mesmo no Baia aqui, mas em outras localizações, localidades, né, espalhando o credo, falando sobre a Irmandade. A gente ia saber mais, né, sobre tudo isso. E no fim, chegou, né, literalmente, né, chutando aí os espartanos, já. Chegou o Assassin's Creed Odyssey, velho. O que pra mim foi um jogo que pro canal foi muito bom, né, muita gente conheceu e tal, porque a gente fez dicas e dicas e dicas e dicas e tal, não sei o quê. Mas, velho, poderia ter esperado, entendeu? Ele nem, cara, eu sei, galera, é meu gosto pessoal, vocês podem debater nos comentários, tá? Mas pra mim, Origins e Valhalla, eles não chegam perto da grandiosidade e do cuidado que tiveram com Assassin's Creed Origins. É sério, é sério. Desde gráfico, desde... Ó, tá certo que a tecnologia aumentou e uma ou outra coisa, você vai falar, puta, mano, graficamente isso aqui tá mais legal, não sei o quê, tal, pipipi. Mas volta lá, dá uma espiada no Origins, principalmente no PC, que hoje é 60 frames. Existe a promessa de 60 frames aí pro console, mas até agora nada, né, mas enfim. Vai lá no PC e dá uma olhada pra você ver. Ele é lindíssimo até hoje, cara, é incrível. E ainda em comparação, né, com os dois jogos mais atuais, Origins continua se destacando pra mim no sentido de mitologia. Porque tem, sim, mitologia nele, só que é dosado, saca? É uma delícia, velho. Você luta lá com o Anubis, com o Sobek gigante lá no meio do deserto e tal, Você luta. Só que aquilo é justificado como glitch do Anubis. Bayek não viu aquilo. Bayek não viveu aquilo, entendeu? Aquilo são três glitches do Anubis que tem ali e você, como jogador, né, vai lá e tenta eliminar se você quiser ou não, é secundário. Você não precisa passar por ali se você não quiser, tá bom? Ah, teve o lance da DLC dos faraós. Mas, mano, tudo aquilo ali aconteceu na mente do Bayek, cara. Nada daquilo foi real também. Os caras usaram, né, uma DLC pra poder colocar mais da mitologia ali do Egito, que também seria um desperdício, né, não colocar. Só que ficava a gosto do jogador. Mano, eu não quero. Aquilo ali não agrega em nada na lore da franquia, não sei o que e tal. Então, eu não quero, então eu não jogo. Mas hoje não. Hoje, cara, é tudo enfiado nos games, no jogo base. E você é obrigado a passar por ali. Você tem que conhecer, você tem que fazer. Tá até mesmo no próprio enredo do game, como foi no Odyssey, né, tal. E isso eu não acho legal. Eu já comentei aqui com vocês várias vezes e repito. Eu adoro mitologia. Sério, eu adoro mitologia. Não em Assassin's Creed. Quando for colocar, tem que ser dosado como foi em Origins. Pô, a gente lutou lá contra uma serpente gigante lá. Aquilo foi um sonho que o Bayek teve. Acabou, justificado. Rapidinho ali já era. Origins pra mim. Cara, se eu puder ficar aqui falando, sem sombra de dúvidas, isso vai demorar uma vida, tá? Eu vou... Meu Deus do céu. Então, já tá longo o vídeo, né? Mas, basicamente, eu queria reafirmar pra vocês, né? Porque eu já falo isso em live, abertamente. Que Assassin's Creed Origins é, até agora, o meu Assassin's Creed favorito. Depois dele, né? Eu tenho outros ali. Depois eu vou fazer um vídeo com o meu top 3, top 5, games, tal. Mas Origins é em primeiro lugar até agora. Cara, como anda a franquia, velho? Eu duvido... Ué, sério, até dói no coração falar isso, mas eu duvido que outro jogo vai desbancar ele pra mim, cara. Porque, ultimamente, tá sendo muito, muito zoado. Principalmente os enredos. Eu não sei, mano. Eu não sei. Vamos ver. Eu torço muito. De verdade. Eu torço muito pra que não só um, mas vários jogos daqui pra frente consigam desbancar o carinho que eu tenho por Origins no meu coração, velho. Que eles sejam tão incríveis quanto. Porque é isso que essa comunidade tá precisando, mano. De um jogo bem feito. Um jogo com carinho. Bem roteirizado. Com um protagonista carismático que te prenda e te faça gostar, né? De jogar com ele. Que o Bayek, pra mim, foi o último que aconteceu isso dentro da franquia, tá? Que seja Assassin's Creed. Né? Que seja Assassin's Creed. Você quer fazer um jogo no Japão? Beleza. Faz um Assassin's Creed. Com os samurais como pano de fundo. Com os ninjas como pano de fundo. Você quer fazer... Mano, dá pra fazer o que eles quiserem. Mas não invertam como aconteceu com Valhalla, por exemplo. Que é um jogo de viking, onde o pano de fundo é Assassin's Creed. Aí não rola, mano. Então é isso aí. Galera, eu quero a opinião de vocês. Quero saber o que vocês pensam. O que vocês acham. Se já jogou, não jogou. Se vocês concordam comigo. Se vocês discordam. Solta a lenha aí, meu. Só não seja desbocado, tá? Vai com respeito aí. Beleza? Mas, mano. Coloca a sua opinião pra fora. É o seu espaço, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, comentem também. Eu acho importante ter esse feedback de vocês. Me sigam nas redes sociais. Que é importantíssimo a presença de vocês lá. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!